É o seguinte moçada, o bom momento é mas não inventa viu E essa é nossa, sucesso em bola na região A Azuleira da Bahia Mas a galera tá falando da sua reboladinha Chega no pagode e não quer saber das gatinhas Ele lá no barrio, ele é a sensação Esse cara é o bicho, viu mãe? Esse cara é o bichão Mas quando chega na muvuca, ele logo se aparece Todo mundo aí, a mãozinha em cima, vem! Esse pitbull é lese Esse pitbull é lese Esse pitbull é lese Mas a galera tá falando da sua reboladinha Chega no pagode e não quer saber das gatinhas Ele lá no barrio, ele é a sensação Esse cara é o bicho, maninha? Esse cara é o bichão Mas quando chega na muvuca, ele logo se aparece E o povo começa a gritar Esse pitbull é lese Lese, lese Esse pitbull é lese Lese, lese Esse pitbull é lese Lese, lese Esse pitbull é lese E o fone pra contato é 7 4 9 9 9 1 5 5 6 3 Eu vou aí, viu Negona? Mas a galera tá falando da sua reboladinha Chega no pagode e não quer saber das gatinhas Vê lá no barril, ele é a sensação Esse cara é o bicho, viu mãe? Esse cara é o bichão Mas quando chega na muvuca, ele logo se aparece E o povo começa a gritar Esse pitbull é leste Esse pitbull é leste Mas esse pitbull é leste Vamos embora Mas a galera tá falando da sua reboladinha Chega no pagode e não quer saber das gatinhas não Vê lá no barril, ele é a sensação Esse cara é o bicho, viu mãe? Esse cara é o bichão Mas quando chega na muvuca, a mãozinha em cima A mãozinha em cima Todo mundo Esse pitbull é leste Leste, leste Esse pitbull é leste Leste, leste Mas esse pitbull é leste Leste, leste 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 A zoeira da Bahia Malandros de Blandão A zoeira da Bahia Não me chame não viu Não me chame não que eu vou Não me chame não que eu vou Vem, 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 vem Venha, 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 venha Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu mãe, não me chame não que eu vou Venha, venha, vem, 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 vem Venha, 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 venha O arrocha pra ser bom, tem que ser com a rapaziada Que swing é esse, tá rapaziada Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada Que swing é esse, tá rapaziada Tem que ter perfume, chama aí a mulherada Que swing é esse, tá rapaziada Esses são os caras, os caras são camaradas Que swing é esse, tá rapaziada Começa durante o dia e vai cair na madrugada Que swing é esse, tá rapaziada Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não, vai, vai mamãe Não me chame não que eu vou Vem, 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 vem Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, vai, vai, vai Não me chame não que eu vou Venha, venha, vem, 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 vem Venha, 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 venha Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Já tô aí, viu mãe? Já tô aí Não me chame não que eu vou Venha, venha, vem, 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 vem Venha, 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 venha O arroz já passei, bom, tem que ser com a rapaziada Que swing é esse? Dá rapaziada Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada Que swing é esse? Dá rapaziada Começa durante o dia e vai cair na madrugada Que swing é esse? Dá rapaziada Tem que ter perfume, chama aí a mulherada Que swing é esse? Dá rapaziada Esses são os caras, os caras são camaradas Que swing é esse? Dá rapaziada Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vem, 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 vem Música Tem mulher problemática aí? Vamos embora! Eu tô chegando, viu mãe? Malandros de planão, a zoeira da Bahia É na palma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão É na palma da lei que eu vou falar o que eu sei É na palma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão É na palma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão E ela é problemática Olha o ditandera, tá ligado em tudo Tem maldade pras coisas do mundo, essa menina não é brincadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra a cadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra a cadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra a cadeira E ela é problemática Todo mundo vai E ela é problemática Vai mãe, vai mãe Ela é problemática E é na palma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão É na palma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão Simbora, me empurra Todo mundo, todo mundo Ela é problemática Ela é problemática Todo mundo vai E ela é problemática Vai mãe, vai mãe, vai mãe Ela é problemática Olho de tandera, tá ligado em tudo Tem maldade pras coisas no mundo Essa mina não é brincadeira E ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Vai mãe Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira E ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Fó gostosa Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira E ela é problemática E ela é problemática E ela é problemática E ela é problemática Chimó, vai, vai Vai mãe, vai mãe, vai mãe Vai mãe Sou na rochadeira, mamãe Malandros de plantão A zoeira da Bahia Cada cabeça, cada um Cada um cantar seu mundo Na pisada do bar eu vou Meu menino é de fé Cada cabeça, cada um Cada um cantar seu mundo Na pisada do bar eu vou Balança as cabeças Só as cabeças E a galera vem no balance E a galera vem no balance E a galera vem no balance Vai, vai, vai A galera vem no balance E assim, assim, assim ó E com a mão na cabeça Eu quero ver você, negona E com a mão na cabeça Eu quero ver você E com a mão na cabeça Eu quero ver você, negona E com a mão na cabeça Eu quero ver todo mundo Nas cabeças Só as cabeças Solas as cabecinhas, ele balança Subra na gala, subra na gala Solas as cabecinhas, ele balança As cabeças, vem maior Solas as cabecinhas Cada cabeça, cada um Cada um cantar seu mundo Na pisada do bar eu vou Meu menino é de fé E chegue, chegue mais Chegue mais, chegue mais Chegue, chegue E cheguei, cheguei, cheguei mais E a galera desce, todo mundo desce E a galera desce, todo mundo desce E a galera vem no balancê, vem E com a mão na cabeça eu quero ver você E com a mão na cabeça eu quero ver você E a galera vem no balancê, vem mãe, vem mãe E com a mão na cabeça eu quero ver você E com a mão na cabeça eu quero ver todo mundo, vai, vai Só as cabeças, só as cabecinhas E ele balança, liga negança, liga negança Só as cabeças, só as cabeças E ele balança as cabeças, só as cabeças Ai que vontade de dar uma Todo mundo vai Isso é malão de plantão, viu Isso é bom falar, mamãe Não tô nem aí Eu quero a zoeira, quero é curtir, viu mãe Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei que você quer, viu mãe Quero mexer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Fala mãe, fala mãe, fala aí vai Fala aí vai Quero mexer Ai que vontade de dar uma Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha de manhã Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Vai Joga a mão pra cima E bate palma Balança aí, balança aí, vai Você também Diz pra mim o que quer fazer Quero mexer Joga a mão pra cima, mamãe E bate palma É só balança, é só balança, vai Você também Diz pra mim, diz pra mim, mamãe Vai, vai Quero mexer Ai que vontade de dar uma Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Vamos nessa moçada Arrochadinha Matandos de cordão Azuleira da Bahia Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei o que você quer, maminha Quero mexer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Diz pra mim, diz pra mim, mãe, vai Quero mexer Ai que vontade de dar uma Arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha O outro mundo tá, tá quebrando Pois o clima aqui tá bom, tá bom demais Eu sei que você quer mulher, quero mexer O outro mundo tá, tá quebrando Pois o clima aqui tá bom, tá bom demais Eu sei que você quer manhã, quero mexer Ai que vontade de dar uma Arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Joga a mão pra cima E bate palma Balança aí, balança aí, vai Você também Diz pra mim o que quer fazer Quero mexer Joga a mão pra cima, gostosa E bate palma Balança aí, manhã, balança aí, vai Você também Diz pra mim o que quer fazer, manhã Quero mexer Ai que vontade de dar uma Arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha, arrochadinha Arrocha, arrochadinha Vai, 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 mãe Arrocha Procurei um jeito novo pra ganhar seu coração Que tal uma dança nova pra chamar sua atenção Se você é corajosa ou você é danadinha Vou pegar você de jeito Só pra dar um encaixadinha Malandros de plantão com muita sedução Zoeira da Bahia que carrega a multidão Isso minha gatinha venha logo vem correndo que eu vou dar um encaixadinha Vai, vai, dá um encaixadinha 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 Procurei um jeito novo pra ganhar seu coração E dá uma dança nova pra chamar sua atenção Se você é corajosa ou você é danadinha Vou pegar você de jeito Vou encaixar, vou encaixar Dá uma encaixadinha, dá uma encaixadinha Dá uma encaixadinha, dá, dá, dá uma encaixadinha Dá uma encaixadinha, dá, dá, dá uma encaixadinha Dá uma encaixadinha, dá, dá, dá uma encaixadinha Malandros de plantão com muita sedução Zoeira da Bahia que carrega a multidão Isso minha gatinha, venha logo, segura a mão Dá uma encaixadinha, dá uma encaixadinha Eu vou encaixar tudo minha gata Procurei um jeito novo pra ganhar seu coração Que tal uma dança nova pra chamar sua atenção Se você é corajosa ou você é danadinha Vou pegar você de jeito Só pra dar um encaixadinha Dá um encaixadinha, dá um encaixadinha Dá um encaixadinha, dá-dá-dá-edenca Dá um encaixadinha, dá-dá-dá-da-uh encaixadinha Dá um encaixadinha, dá-dá-dá-dá-lencaixadinha Malandro esse plantão com muita dryer Sueira da Bahia que carrega multidão Exume a gatinha, venha logo, vem correndo que eu vou dar um encaixadinha Dá um encaixadinha, dá um encaixadinha Dá o encaixadinha, dá o encaixadinha A galera já rochou, também já pagodeou A moda agora é a cunha Ouviu esse swingão, que é sucesso do verão Arrocha com pagodão A galera já rochou, também já pagodeou A moda agora é a cunha Ouviu esse swingão, que é sucesso do verão Arrocha com pagodão Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagodeei, pagodeei, pagodeei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço Verão só dá a cunha, eu vou dançar nesse compás Eu arrochei, arrochei, arrochei Pagodeei, pagodeei, pagodeei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço Verão só dá a cunha, eu vou dançar nesse compás A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha É sucesso do verão A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha, a cunha Arrocha com pagodão A cunha, 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 a A galera já ronchou, também já pagodeou, a moda agora é acunhado Ouviu esse swingão, que é sucesso do verão, a rocha com pagodão A galera já ronchou, também já pagodeou, a moda agora é acunhado Todo mundo acunhando aí, viu? Ouviu esse swingão, que é sucesso do verão, a rocha com pagodão Eu arrochei, 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 pagodeei, pagodeei, pagodeei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço, pera um soldado, eu vou dançar nesse compás Eu arrochei, 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 pagodeei, pagodeei, pagodeei Eu tô no clima, tem sucesso no pedaço, pera um soldado, eu vou dançar nesse compás Acunha, 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 acunha É sucesso do verão Acunha, 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 acunha Arrochar com o pagodão Acunha por cima, acunha por baixo Acunha por baixo, acunha por baixo Acunha por baixo, acunha por baixo É sucesso do verão Acunha por cima, acunha por baixo Acunha por baixo, acunha por baixo Arrochar com o pagodão Mas a parada é a seguinte A mão esquerda vai na frente aí A outra na cabezinha Vou te mostrar como é que é quebrado Sambando, sambando, quebrando, quebrando Sambando, o samba é gostoso assim Quebrando, sambando, sambando Quebrando, quebrando, sambando, sambando Essa é da quebradeira, viu? Madangas de pandão, a zoeira da barriga Olha o bubucão aí, Marinha! E é quebradeira na ponta do pé O samba é gostoso Vem ver como é Mexa gostoso Vem pro seu país Mas a parada é a seguinte A mão esquerda vai na frente aí A outra na cabezinha Vou te mostrar como é que é quebrado Sambando, sambando, quebrando, quebrando Sambando, o samba é gostoso assim Quebrando, sambando, sambando, quebrando, quebrando, sambando O samba é gostoso assim E é quebradeira Na ponta do pé O samba é gostoso Vem ver como é Mexa gostoso Vem pro seu país Mas a parada é a seguinte A mão esquerda vai na frente aí A outra na cabezinha Vou te mostrar como é que é quebrado Sambando, sambando, quebrando, quebrando, sambando O samba é gostoso assim Quebrando, sambando, sambando, quebrando, quebrando O samba é gostoso assim Quebrando, sambando, sambando, quebrando, quebrando Sambando, sambando, o samba é gostoso assim Esse é dos putões, esse é dos putões Todo mundo vai E é quebradeira Na ponta do pé O samba é gostoso Vem ver como é Mexa gostoso Vem pro seu país Mas a parada é a seguinte A mão esquerda vai na frente aí A outra na cabezinha Quebrando, sambando, sambando, quebrando, quebrando, sambando O samba é gostoso assim Quebrando, sambando, sambando, quebrando, quebrando, sambando O samba é gostoso assim E é quebradeira Na ponta do pé O samba é gostoso Vem ver como é Mexa gostoso Vem pro seu país Mas a parada é a seguinte A mão esquerda vai na frente aí A mão esquerda vai na frente aí Quebrando, 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 sambando, samba é gostoso assim Isso é madeirada Isso é madeirada Isso é madeirada A zoeira da barriga Olha o bubucão aí Olha o bubucão aí Já não aguento mais Já não aguento mais No seu ombro Deixa eu botar a cabecinha Vai Quer pra você me consolar Quer pra você me consolar Quer pra você me consolar Só a cabeça eu vou botar Isso é madeirada Isso é madeirada Isso é madeirada A zoeira da barriga Aqui o bicho pega, viu? Oh, mãe Vem pro seu papai Já não aguento mais Pois tô carente Precisando de amor Ela me deixou Na solidão Eu tô sozinho Quero tolo e carinho Preciso de uma gata Alguém pra me consolar Chega pra cá Sei que você tá sozinha Eu quero botar Deixa eu botar a cabecinha No seu ombro Deixa eu botar a cabecinha Devagarinho Deixa eu botar a cabecinha No seu ombro Deixa eu botar a cabecinha Vai, mãe Devagarinho Quer pra você me consolar Quer pra você me consolar Quer pra você me consolar Só a cabeça eu vou botar Só a cabeça eu vou botar Quer pra você me consolar Deixa eu botar a cabecinha No seu ombro Deixa eu botar a cabecinha Devagarinho Deixa eu botar a cabecinha Quer pra você me consolar Só a cabeça eu vou botar Quer pra você me consolar Só a cabeça eu vou botar Tá vendo aí mamãe, não doeu nada viu Vamos nessa Malandros de Plandão A zoeira da Bahia Se liga aí meu velho E o fone pra contato é 7 4 9 9 1 5 5 6 3 Eu vou aí, viu Negona Docinho, lindinha, blousinha Todas cheirosinhas, essa é pra você Docinho, lindinho, corpinho Sarado, pecado Lindo de se ver Nós somos poderosas Nós temos o poder Nós estamos de pertinho Nosso lembra Vem mãe, vem mãe A rocha, a rocha Super poderosa 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 Vamos simbora Vagabãozinha pra cima aí, viu Isso é a zoeira da Bahia Docinho, lindinha, blousinha Todas cheirosinhas, essa é pra você Docinho, lindinho, corpinho Sarado, pecado Lindo de se ver Nós somos poderosas Nós temos o poder Nós estamos de pertinho Todo mundo, todo mundo Vem, vem A rocha, a rocha Super poderosa 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 Todo mundo curte de montão aí Nós somos poderosas Nós temos o poder Nós estamos de pertinho Nosso lema Vai, vai, vai A rocha, a rocha Super poderosa 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 Só pra mulher poderosa Só pra mulher poderosa Viu? Docinho, lindinha Docinha Todas cheirosinhas, essa é pra você Docinho, lindinho, corpinho Sarado, pecado Lindo de se ver Nós somos poderosas Nós temos o poder Nós estamos de pertinho Nosso lema Vai, vai A rocha, a rocha Super poderosa A rocha, a rocha Super poderosa A rocha, a rocha Super poderosa A rocha, a rocha Todo mundo vai Meri-tchau, meri-tchau Tchau, tchau, tchau Olha o porradão aí, vai Se segura que lá vem madeira Viu? Todo mundo na quebrança Malandros de cordão A zoeira da barriga E se o ingue é esse Que faz a galera se divertir Se agitar Malandros de plantão Que vai te conquistar Tem babão de viola Meu clube é quente Tem burro do tambor Solta e manda muita paz E manda muito amor Se embora minha gente Vamos todos dançar Mas há sempre que eu digo Não faça o que eu faço Pra não se enrolar E esse som é pesado Que é paz do seu corpo Embale com a gente Se quer aprender Todo mundo vai mexer Mexer, mexer Todo mundo mexer daí Mexer, mexer, mexer Todo mundo vai mexer Mexer, mexer Todo mundo vai mexer E agora no chão No chão, no chão, no chão Eu disse chão, chão Todo mundo vai no chão A casa vai cair Todo mundo vai no chão Todo mundo vai, no chão Todo mundo vai no slow Chão, no chão Vai, vai, vai Que vai mexer, mexer Todo mundo vai mexer Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe E se o inglês faz a galera se divertir, se agitar Malandros e plantão que vai te conquistar Tem bordão de viola, medo, via quente, tempo do tambor Só que manda muita paz e manda muito amor Simbora minha gente, vamos todos dançar Mas há sempre que eu digo, não faça o que eu faço pra não se enrolar E esse som é pesado, que é parte do seu corpo Embale com a gente, se quer aprender Todo mundo vai mexer, mexer, mexer Todo mundo vai mexer Vambora, vambora, vai, vai, vai Mexer, mexer, todo mundo vai mexer Mexer, mexer Adora, adora Mexer no chão, chão Todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Vai, mexendo, mexendo, mexendo Olha, mexer, mexer, todo mundo vai mexer 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 É o menininho de papai, é? Olha a caretinha de papai, vai, olha, olha É o menininho de papai É o menininho de papai Ele quebra, ele samba, ele samba, ele quebra, ele quebra, ele samba, vai A galera grita, ele tá querendo mais, mas ele é É o menininho de papai A galera grita, ele tá querendo mais, mas ele é É o menininho de papai É o menininho de papai É o menininho de papai Põe a caretinha de papai, vai, olha, olha É o menininho de papai 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 Ele quebra, ele samba, ele samba, ele quebra, ele quebra, ele samba, vai Ele quebra, ele samba, ele samba, ele quebra, ele quebra, ele samba, vai A galera grita, ele tá querendo mais, mas ele é É o menininho de papai É o menininho de papai Ele tá querendo mais, mas ele é É o menininho de papai 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 Ele tá querendo mais É o menininho de papai, é Foi a caretinha de papai, vai, olha, olha Essa tá na boca do bobão Eu sou malandro, viu, meu velho Meu negócio é zoeira E se o povo falar, contem aí, viu Vamos embora Hoje eu vou sair pra zoar, pra quebrar, pra azarar Tô doido pra meter Metei aquela beca e só chega na madrugada A moçada na parada, a mulherada Tá doida pra dar Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Mas cê é malandro e plantão e a mulherada vai Choca pra cima Vai mexer, vai mexer Todo mundo vai na mexidinha E vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer Vamos embora Vai mexer, vai mexer E 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 a mulherada tá sonhada Na parada, na quebrada, tá safada Olha eu vou tirar Vou tirar minha onda com a moçada que é zoeira Quebradeira, eu vou empurrar Porque é malandro de plantão e a mulherada vai Um sonhão Vai mexer, vai mexer Todo mundo vai na quebradeira E vai mexer, vai mexer Vamos se morrer Vai mexer, vai mexer E 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 vai mexer, vai mexer Malandros de plantão, a zoeira da varia Isso é coisa de malandro Vamos nessa! Hoje eu vou sair pra zoar, pra quebrar, pra azarar Tô doido pra meter Metei aquela beca e só chegar na madrugada A moçada na parada, a mulherada Tá doida pra dar Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Pra dar carinho Doida pra dar beijinho Mas se é malandro Se é malandro Se é plantão E a mulherada Vai, vai, vai Vai mexer, vai mexer Mexer, vai E vai mexer, vai mexer Simbora! E vai mexer, vai mexer Simbora, mãe, simbora E vai mexer, vai mexer Mexa aí, mexa aí, mexa aí E vai mexer, vai mexer Mexer, mãe E vai mexer, vai mexer Mexer, mãe E vai mexer, vai mexer Mexer, mãe E vai mexer, vai mexer E a mulherada Tá assanhada Na parada Na quebrada Tá safada Olha eu vou tirar Vou tirar minha onda Com a moçada Que é zoeira Quebradeira Eu vou empurrar Porque é malandro Se é plantão E a mulherada Vai, vai E o sonhão Vai mexer Todo mundo Vai na quebradeira Mexer, mãe E vai mexer, vai mexer 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 E vai mexer, vai mexer E vai mexer, vai mexer Eita mulher safada Você não tem jeito não, viu? Que é isso? Andam dizendo por aí que ela tá com outro cara Sai pela manhã e só chega de madrugada Andam dizendo por aí que ela tá com outro cara Sai pela manhã e só chega de madrugada Vou perguntar pra ela onde foi que ela tava Se ela me responder Onde foi que você tava? E você tá me enganando Você tá fazendo cara Cara, cara E cara de safada Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Fiquei a noite inteira esperando por você Você chegou Você chegou Você chegou Nem me ligou Toda desconfiada Dizendo que tá cansada Você tá com cara Com cara de safada Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Cara, cara E cara de safada Cara, cara Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Eita mulher safada Você não tem jeito não, viu Malandros de bandão A zoeira da barriga Andam dizendo por aí que ela tá com outro cara Sai pela manhã e só chega de madrugada Andam dizendo por aí que ela tá com outro cara Sai pela manhã e só chega de madrugada Vou perguntar pra ela Onde foi que ela tava Se ela me responder Onde foi que cê tava? 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 E você tá me enganando Você tá fazendo cara Cara, cara E cara de safada Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Fiquei a noite inteira esperando por você Você, você chegou Nem me ligou Toda desconfiada Dizendo que tá cansada Você tá com cara Com cara de safada Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Cara, cara E cara de safada Cara, cara E cara de cachorra Cara, cara E mulher ordinária Cara, cara Cara, cara Cara, cara Marantos de Guandão Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Não sei O que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Falando de amor Malandos de Guandão Malandos de Guandão Malandos de Guandão Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei O que você disse adeus O que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Foda-se Vamos falar de irmã! Malangros de Flandão Pra que falar, se você não quer ouvir Hoje e agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão O céu e o céu e o céu Marangos de plantão Só quero te lembrar Quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar É imensidão Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Liga a radiola, amor, vamos festejar Fugareira aceso, outro passa Outro tá molhado, suor já desceu A paquera é boa, muro que eu bebeu Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Liga a radiola, amor, vamos festejar Fugareira aceso, pronto pra assar Outro tá molhado, suor já desceu A paquera é boa, muro que eu bebeu Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Toma um beijo meu, balança assim Faz carimbó, merenga aí Vamos lá Barará barará, 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 barará Barará barará, barará, barará Barará barará, barará, barará 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 Modernos Chico Alba Anso eira da Bhani Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Seu corpo em barro meu e o meu vai te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Seu corpo em barro meu e o meu vai te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar Vem cá, vem me ver, que eu vou te embalar É lá por baixo e eu por cima E eu por cima e é lá por baixo Que é de ladinho e eu também Rola improviso, posição tem mais de cem Bagunça, bagunça, tá rolando o surubão Ela quer tudo, na sacanagem mãe Quer fulerejom, quer fulerajim É de ladinho e eu também Na sacanagem, prepara Olha o movimento Bagunça, bagunça, tá rolando o surubão 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 Marangas, bagunça, bagunça, tá rolando o surubão Ela quer tudo, na sacanagem Ela quer tudo, na sacanagem Quer fulerejom, quer fulerajim Quer de ladinho e eu também Rola improviso, posição tem mais de cem Bagunça, 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 tá rolando o surubão Bagunça, bagunça, tá rolando o surubão Bagunça, bagunça, tá rolando o surubão Essa é a da zoeira da putaria Todo mundo dançando aí Bagunça, bagunça, tá rolando o surubão